Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é limitado para eles? Vamos ver o que os espíritos responderam no slide 5, a resposta dessa questão. O passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como você se recorda de uma coisa que lhe impressionou durante o seu exílio. Entretanto, como não temos o véu material que obscurece a sua inteligência, lembramos-nos de coisas que se apagam para a sua memória. Mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua própria criação. Aqui nós estamos vendo uma resposta que dão os espíritos sobre este mecanismo. Pode deixar a tela com a resposta. Quando os espíritos vão visualizar o passado, quando eles já possuem este potencial desenvolvido, o passado para eles é presente. É algo semelhante quando, por exemplo, você vai assistir um filme. Vocês assistiram no cinema o filme O Gladiador, né? O filme recriou Roma, recriou as lutas do exército com os bárbaros. Enquanto você está assistindo aquilo, aquilo é presente para você. Aquele é uma situação que você está vendo na tela, está acontecendo agora diante dos seus olhos. Quando os espíritos, então, fazem uma regressão para o ontem, quando eles já estão capacitados para isto, é algo que eles estão vivenciando com essa concretude. Para eles, então, o passado é presente. E, como eles não estão mais presos a um corpo físico, a nossa memória, ela é uma memória que sofre o desgaste natural das células. O nosso cérebro é denso, a nossa capacidade de recordar, ela fica submetida a circunstâncias externas, às circunstâncias biológicas, a um estado de corpo doente, ou de intoxicação, ou produtos químicos. Então, os espíritos já não têm mais este problema. Eles já podem ter uma nitidez muito mais ampla. E os nossos brancos de memória, aquilo que fica com o passar do tempo se apagando, os espíritos não têm este problema. Agora, eles não podem conhecer tudo. E aqui você vê a diferenciação. Os espíritos não têm como conhecer tudo, ao ponto de chegar ao conhecimento de como eles foram criados. Todo este potencial é submetido ao mesmo critério, que é o critério da elevação, à medida que o mundo espiritual permite que o indivíduo se conheça, se conscientize, se prepare mais, sua capacidade de recordação se amplifica. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo. Tchau, 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 tchau.